O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, realiza entre os dias 11 e 12 de junho o Seminário Virtual do Curso de Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, em parceria com o Centro de Referência Tecnológica, CERTEC, através da Universidade Aberta do Brasil, o ABE. Este seminário tem como perspectiva articular os saberes e fazeres vivenciado pelos alunos, com o objetivo de possibilitar reflexões sobre a prática pedagógica na área da educação infantil, além de apresentar os estudos e pesquisas desenvolvidos por estes alunos, tendo por base textos, vídeos, documentários, e que foram indicados também pela professora da disciplina. O seminário tem como tema a prática pedagógica na educação infantil, articulações com os saberes e fazeres. A transmissão do evento será por meio do canal do YouTube do IFMA Campus Caxias. O seminário tem como tema a prática pedagógica na educação infantil, articulações entre os saberes e fazeres. E ele ocorrerá nos dias 11 e 12 de junho, pelo canal do YouTube, portanto totalmente online. As inscrições do nosso seminário estarão abertas até o dia 10 do 6 no site do IFMA. Então este seminário terá a participação dos nossos alunos, sobretudo a participação dos nossos alunos dos polos Açailândia, Caxias, Imperatriz, São Luís e Timbiras, que são locais onde nós temos presença. O IFMA está ali presente com turmas. Quem tiver interesse em participar do evento e receber certificado, pode se inscrever gratuitamente até o dia 10 de junho, no site do evento. eventosifmacaxias.com barra seminário